E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, mais um game aí pra gente conferir, vamos junto aí galera. Vou dar uma conferência nesse game aí. Esse game galera, ele é do Live Arcade, entendeu? O que significa? Que ele é um jogo portado para o videogame, entendeu? Então geralmente ele é um jogo de celular, de Android, de iOS, beleza? Podemos ver que as texturas são bem simples, entendeu? Mas não é um jogo ruim, né? Vamos dar uma conferida aí. Estou tirando uma fotinha, que bonitinho, hein? Eu vou tirar uma foto também, vai. Vamos aí. E aí galera. Porra, o cara não dá um espaço para me enxergar. Como é que eu vou tirar foto? Poxa. Pronto, vai. Vou ficar na frente de vocês também. Vou botar chifre não, hein? Pronto, deixa quieto. Então, vambora. Dá uma olhadinha no game aí, bacana. A jogabilidade é muito simples, galera. Muito simples. Os efeitos sonores então são... São bem simples também. O que o cara tá fazendo aqui? O que o cara tá fazendo aqui? Essa arma aqui é esquisita, hein, velho? Vocês viram a falha de cenário? Recarregar. Dá pra ver que esse game aqui, galera, foi desenvolvido em Java. Java é uma biblioteca de linguagem, galera. Pra celular, entendeu? Pra celular e pra computador também. Ah, fica triste não. Tá tristinho? Vamos lá. Xpula. Caralho. Uou. Sai, capeta. Dá pra perceber, galera, que a gente vai ter que... Dá pra perceber que a gente vai ter que defender essa área. Eu tô deixando ele bater lá de propósito. E se que acontece, eles vão chegar dali, a gente vai ter que reforçar aqui a base o máximo possível pra eles não chegarem ali. A cor está sendo destruída. Vai dar mãe, mano, né? Pronto. Agora sim. Nós temos aqui as peças, certo? Acabei de coletar uma peça aqui, outra aqui também. Entendeu? Aí podemos selecionar aqui o tipo de arma que nós queremos colocar pra defender a base. Pronto. Olha lá. Fechei a base. Tá vendo? Não tem como entrar aqui, a não ser por aqui, né? Mas tudo bem. A gente tem que tentar o máximo possível impedir que eles cheguem lá. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu queria só mostrar esse game que é um jogo muito bacana. Mas é um jogo meio complexo que é como se fosse Crash of Cranks. Você vai botando base, entendeu? Vai preparando o cenário pra evitar ser tomado, entendeu? Muito obrigado por ter assistido. e deixe seu like no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Falou, galera.